Salve, salve galera! Já vou ler aí o chat, beleza? É só compartilhar aqui a live Que senão o YouTube não notifica, né? Deixa eu compartilhar aqui a live Salve JP Gamer! Salve Enzo Luiz! Salve Casselena! Salve Rafael Lincoln! Cheguei tarde! Acabou de começar! Salve Salu Games! Salve Veno FF! Salve Estevam! Salve Ana Costa! Salve Val... Eita, passou ali! Salve MT do DLS! Salve Jonatas Oliver! Salve José Lira! Compartilhar aqui a live Comunidade... Beleza, vamos lá! Vou criar aqui o código já já, galera Relaxa! Salve Carlos Edu! Salve Lucas! Salve Diniz! Salve Tupac! Salve Val... Valsemir Melgar! Salve Luzia Fernandes! Salve Raul DLS! Salve FN Black! Salve Ricardinho! Salve Kaique Edites! Salve Vitor! Coloquei a logo do Grêmio E peguei o Lautaro Martínez! Boa Lucas Bacelar! Salve Futshow! Salve Madson! Comprou o Soares? Boa! Vou criar aqui o código, galera Pra gente jogar aí, beleza? Vamos lá! Código vai ser aí... 400 hoje Vai ser 400 mesmo Que é a meta de likes pra live, né? Qual o código pra jogar com você? 400, mano! 400 aí o código! Salve Samuel Baltazar! Salve Caleb Gamer! Salve Nathanael Costa! Salve Juan Davi Souza! Não consegui baixar o FTS Ah! Tem que ir lá no segundo link, mano No segundo link ensina como Instala o FTS Porque depois de baixar você tem que instalar Olha o Bahia do Salo Vou iludir o Salo aqui então, hein? Olha o Sérgio Ramos Olha o Sérgio Ramos Já fazendo besteira, hein? Salve Victor! Salve Juliano Custódio! Manda salve! Salve William! É o Salo? Ah, beleza! Tira a bola! Bola boa! Deixa eu sair aqui da defesa, né? Boa! Bola 1! Eita! Tapa na cara ali do meu jogador Que isso! Salve Josi! Salve Luzia Fernandes! Sim, o Código 400 hoje Boa! Boa! O passei era pro Neymar, mano Que isso! Como eu ganho diamantes Postei aí no canal ontem, mano Como ganhar diamantes Postei o vídeo ontem no canal Eita! A bola nem sai, hein? Bola não sai, não Salve Gustavo Gamer! Lautaro Martins é bom? Sim, mano Compensa Compensa contratar ele Salve Yuri Gustavo! Agüero no Barcelona É, o Agüero foi pro Barcelona Mano, vou ter que juntar de novo o dinheiro do estádio Nossa, HS Vai ter que mesmo, mano Se deu azar, mano Se deu azar Mas o que que você tava querendo fazer, mano? Pra ter resetado o estádio? O cara te mandou Só silenciar ele, mano Lautaro Martins ou Griezmann? Eu ficaria com o Lautaro Martins Eu testei o Griezmann E não gostei dele, não, no jogo Nem no gol Nem mais baixinho Não dá pra ser goleiro, não? Se fosse pra botar o goleiro no gol Botava o Lukaku Pogba São jogadores bem altos Comprei o Rodrigo Boagante Salvou o goleiro Escanteio Salve, Otavo Gamer Salve, Estevão Silva CR7 pode ser goleiro? CR7 tem quanto de altura ele? 1,86 Pode sim Já coloco o CR7 pra cá também, né? Salve, Harley Salve, Elza dos Santos Salve, Pedro Qual é o melhor Ronaldo? Eu fico com o Neymar aí no jogo, mano Tá lá, gol do Pogba Já sabe a data de lançamento? Não, não tem data de lançamento por agora, não, mano O DLS 22 só vai lançar quando estiver perto de 2022 Ainda tá longe, tamo na metade do ano ainda Vai ter muita atualização pela frente ainda Nossa, cabeceou o vento ali o Mbappé Ah, não consegui fazer o passe, mano Trincão vale a pena? Não, acho que o trincão não Ele tem quanto de over? Eu acho que o over dele não é muito alto no jogo, né? Tem o Rony no DLS? Não tem não, mano Lautaro Martínez ou Aubameyang? Eu fico com a Aubameyang Vou botar até o monstro aqui pra... Pra campo aí Inter levou um espanco, foi? O Inter... Inter levou 5x1, né? Salve, Paulo Sérgio Inclusive, fiz o react do jogo Tá aí no... No link fixado aí nos comentários Queria jogar mais com tu Só clicar aí, mano Só emparelhar aí Já vai acabar essa partida aqui E aí é só emparelhar O código é 400 Salve, Vitor Salve, Cleves Seu DG é... Meu DG é tá no 100 Já assistiu, Ricardinho Tamo junto, mano Salve, Samuel Soares Cantei, vale a pena? Vale sim, mano Como coloca jogador no 100 Eu coloquei ele com reforço de forma, mano Meu bônus de moeda não entra É, o meu eu testei ontem Eu tava fazendo bug de moedas ontem Só que quando eu entrei na partida Eu não consegui pegar as moedas Rende um time fundo online de 5x0 Boa, mano Salve, Maicon Santos Salve, Antonieta Moura Eu quero jogar Só vim aí, galera O código é 400 400 aí Salve, Luri Alexandre Rashford é bom? Mano, o Rashford é um dos melhores jogadores raros que tem no jogo Caramba, Gabriel Jesus pelo Harry Kane, mano O Tottenham seria doido de fazer a troca A não ser que o City pagasse, né? Salve, mano Dei uma sumida Aí, mas tô de volta Beleza, Vini Tamo junto, mano Mano, o Mané corre mais O Mané corre demais Só golaço com ele Boa O Mané corre muito O Mané e o Sterling São ótimos jogadores para ser ponta Eles correm demais Tem o Gabigol no DLS? Ainda não, mano Salve, John Aonde eu clico aqui para a gente ir x1 Você vai lá no modo amistoso, mano Vai no modo amistoso E coloca o código 400 CR7 ou Messi? Eu fico com o CR7 aí no jogo Salve, irmão Salve, irmão Salve, Tiaguinho Imagina se o Talisca fosse para o Flamengo O Anderson Talisca? Bom jogador ele Salve, Samuel da Silva Firmino ou Albameyang? Caramba, aí é o confronto é difícil, né? Firmino é muito bom finalizador O Albameyang é muito bom corredor, né? Aí depende do... Do que você vai precisar na partida De finalização ou de velocidade? Manda salve Salve, Francisco Mano, eu gosto muito das suas lives E dos seus vídeos Parabéns, mano Valeu, Daniel Tamo junto, mano Na sua outra conta Você falou 150 Eu botei 3 vezes E não joguei contra você Ah, é porque tem outras pessoas Emparelhando também, né? Salve, Enzo Cabral É essa minha defesa aí Com o Sérgio Ramos E o Alexandro Ficou boa, galera Eu tô levando pouco gol agora Qual o seu jogador preferido? Eu prefiro aqui o Neymar no jogo, mano Ih, errei Depay é bom? Muito bom, mano Compensa sim Comprar ele Eita Bola bateu na cara do goleiro Ah, já ia chutar pro gol Que isso Salve, Carlos Craft Vale a pena comprar meu SR7? Com certeza, mano O SR7 é um dos melhores finalizadores do jogo E tem a finalização muito boa, galera Muito boa Eita Eita Na trave Eita O goleiro não pegou a bola Posso jogar com você? Pode sim Alexandre Vieira Ganhei de 6x4 De virada Caramba, Edivaldo Jogão, mano Firmino ou Neymar? Neymar Salve Ordilei Ferreira Ferreira FTS FTS é pra celular sim, mano Isso só funciona no Android No iPhone não pega o FTS Alisson ou Everton no gol amanhã? Amanhã é na seleção, mano? É na seleção? É isso mesmo? Se for na seleção Acho que eu fico de Alisson no gol Mano, tu sabe que dia vai ter atualização? Não, não sei Eles não avisam quando vai ter atualização, né? Infelizmente Manda salve Salve O Alisson Boa O FTS do último vídeo é seu sim É meu sim Você acha que o Ceará possa vencer o Internacional? Pode sim, mano O Inter tá muito mal O Inter tá muito mal, mano Aquele jogo com o Fortaleza é inacreditável Os jogadores estão fazendo corpo mole Eles nem se esforçam pra tentar marcar os caras do outro time, né? Se o Gabigol tivesse no DLS, qual over ele teria? Ah, teria um overall baixo, mano Porque a empresa coloca o overall baixo dos jogadores sul-americanos, né? O Soteldo tá aqui com 67 de overall O Andrada, que é da seleção argentina Tem 72 de overall Salve pose do Rodo Qual o melhor goleiro do jogo? Qual o melhor goleiro do jogo? Eu acho aí o Oblak, mano Tá na divisão lendária, Lamboa Qual o código? O código é 400 Fortaleza desceu Deu 6 ou 5? Deu 5 Foi 5x1 no Inter Fortaleza deu 5x1 no Inter E poderia ter sido mais, hein? E o Fortaleza tirou o pé também, né? Ficou ali satisfeito com 5x1 Se eles se esforçam mais um pouco, faria até mais O Inter tá muito mal Salve, CMKFUT Salve, João Victor O overall do Depay Acho que é 81, né, galera? É 81 o overall do Depay 81 ou 80? Eu não me lembro agora Mas eu acho que é 81 Algumas dicas de zagueiro, mano Sérgio Ramos Varane Van Dijk Kielin E Koulibaly Os melhores zagueiros aí do jogo Você viu o vídeo, Lucas? Salve, FDS Você acha que o... Vai ser rebaixado quem? SCC... Deve ser o Corinthians esse, né? Deve ser Esporte Clube Corinthians Paulista Deve ser Corinthians, né? Isso aí Pô, mano Ainda vamos ter que ver aí, né? Porque o... O Santos tá mal também, né? O Inter tá mal Eu acho que assim Os dois times que vão ser rebaixados É o Cuiabá E o... Juventude E vai ter duas vagas aí em aberto Cuiabá e Juventude vão ser rebaixados E vai ter duas vagas em aberto Salve, Naldo, DLS Mano, vai ter o Gerson no DLS? Vai ter sim, mano Vai ter sim Na próxima... O Gerson vai ficar no Flamengo até quando? Ele vai jogar as oitavas de final da Libertadores, né? Talvez na próxima atualização tenha o Gerson aí no jogo Salve, Capa do Joker Salve pra mim, por favor Salve, Rosana Tavares O Vasco vai ganhar a Libertadores Confia Salve, João Victor Salve, Darlanda Silva Mostra suas configurações Qual configuração você quer ver, mano? Victor, Juventude, Chape E América Mineiro O América tá bom com Lisca Tá bem com Lisca Apesar de ter perdido as duas primeiras, né? Mas acredito que com as equipes fracas O América some pontos aí Opa, caiu aqui o Paris Saint-Germain Chapecoense também pode ser rebaixada, né? Vamos ao Amistoso depois? Beleza, Naldo Ó o HS70 aí Eu perco a avaliação Se eu liberar jogadores Sim, perde sim Mas se você transformar ele em técnico E upar o seu time com isso Acho que não perde, não Salve, Michael Santos Mostra seu Neymar Vou mostrar Salve, Felipe Rodrigues Ih, levei o gol Salve, Michel Lima Salve, Thiago Ferreira Mano, imagina se o Cristiano Ronaldo Voltasse pro Sporting Será que ele volta? Será que ele encerra a carreira lá? E o Sporting voltou a ser campeão, né? Da Do campeonato português Deixi o Salah e o Mbappé Fulboa, FX Sim, eu sou flamenguista, Rosana Salve, Robson, Ricardo Confirmado o Borré no São Paulo O São Paulo vai contratar o Borré? Salve, Mércio Soares Não é fácil, YouTube Você viu o vídeo, Conexão? Salve, Caio Vieira Salve, Everton Gomes Tu acha que o DLS Deveria continuar com o overall? Eita, passou a mensagem Manda de novo aí, mano Subiu rápido aqui a mensagem Mano, meu CR7 tá em 98 Boa, William Já tá full então, né? O que você acha do Inter? O Inter tá mal, mano Tá mal Acho que deveria trocar o treinador Porque os jogadores Estão fazendo corpo mole, mano Os jogadores Estão tentando derrubar o técnico Aquele gol contra lá do Do Zé Gabriel É inacreditável, né? Não tinha ninguém do lado do Zé Gabriel E ele chuta a bola de três dedos Pro gol, mano Salve, Thiago Ferreira Arrancada do Mbappé é muito rápida Sim, é muito rápido o Mbappé Aqui no jogo Quem tá pior? Inter ou Corinthians Mas o Corinthians tá mal Já faz tempo, né? Faz tempo aí O Corinthians O problema do Corinthians É o elenco Tem que Tem que contratar jogadores bons aí O Corinthians fica pegando ali E as sobras do Atlético Mineiro O jogador que o Atlético não quer Aí o Corinthians vai e pega Salve, Maida Mota O Corinthians tem que contratar jogador bom Contratar ali um armador Um ponta também, né? Que o Corinthians tá precisando de ponta Salve, Thiago Ferreira Apareceu o Firfú do Barça Eu compro? Depende do seu time, mano Se você tiver precisão de lateral Compra sim O Ceará possa ser rebaixado? Acredito que não, mano Quando será a próxima Libertadores De TLS, mano? Vai ser depois do campeonato Que eu fizer de 64 equipes No mês que vem Pra todo mundo aí Salve, Márcio Roberto Botafogo pode ir pra Série B O Botafogo ganhou Não ganhou ontem Ontem ou antes de ontem O Botafogo aí ganhou Quem perdeu foi o Vasco e o Botafogo, né? Não, acho que o Vasco empatou O Vasco empatou O Vasco empatou E o Cruzeiro perdeu Salve, Pedro DLS Cheguei tarde? Chegou não, mano Cadê aqui o Firmino, mano? Cadê o Firmino? Achei Salve, Mário Henrique Salve, Thiago Ferreira Tenho um compromisso Beleza? Vai lá, Paulo Bora sim, Residente Código aí é 400 Beleza, mano? Saiu o Neymar Não tem moeda Faz o bug de moedas, Alan Tenta fazer o bug de moedas aí Ou então você joga online Joga online aí pra pegar as moedas Não deixa o Neymar passar não Porque depois vai ser difícil dele voltar Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo São difíceis aí de aparecer Mesmo tendo com a avaliação aí Acima de 80% Como faz pra jogar? Você vai lá no cone laranja Depois você vai em Amistoso E digita o código 400 Salve, Residente Comprei o Cristiano Ronaldo Boa, Raul Nossa, era pra recuar pro goleiro Eita, perdeu Que isso? Perdeu o gol Era pra recuar pro goleiro A bola foi pro jogador dele Aqui as estatísticas do Firmino Do Firmino e do Neymar É o que você pediu, mano Tá aí as estatísticas dele Ganhei o Alisson Boa, Alan Salve, Gilberto Você usa o Firmino pela esquerda? É, pela esquerda Porque pela direita Eu costumo colocar o Neymar E o Neymar só sai do meu time machucado Ó, mais um passo pra ele Um casquinha de cabeça Ah, fui brincar Fui brincar Queria mandar a bola lá pro cara Que tava vindo pela ponta Você acha que o Ceará vai pra Libertadores? Pra Libertadores Vamos ver quais times tem aqui São sete vagas pra Libertadores, né? Sete vagas Duas pra pré E cinco garantidas Lembrando que se um brasileiro ganhar a Libertadores E a Sul-Americana Abre mais duas vagas, né? Mas vamos começar com sete vagas Com sete vagas Flamengo São Paulo Atlético O Fluminense também tá bom, né? Quatro Tem um Grêmio Cinco Tem mais algum time? Palmeiras, né? Quase esqueci do Palmeiras Seis Seis É, pode ir Pode ir pra Pré-Libertadores aí O Ceará Tem um Red Bull Bragantino Que talvez brigue também Pela Pré-Libertadores Fortaleza do Voivoda Também tá bom Manda salve 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 DLS Eita Quase que ele mandou Um gol contra ali Manda salve Salve BKV2 Salve Gabriel Santos Você perdeu o jogo aberto Jogo aberto de hoje, mano? Salve Cauê DLS Salve Gabriel Como faz gol olímpico? Já fiz vídeo ensinando, mano Coloca aí no YouTube Como fazer todos os truques E dribles do DLS Salve Miguel Araújo Salve Bruno DLS Salve Claudinei Lima Salve Rafael A goleada Que o Barcelona Levou O que você acha do Esporte Recife na vida real? O Esporte tá com um time bom, né? Tá com um time bom aí o Esporte Estão boicotando o SBT Por que, Everton? Boa tarde, mano Tudo bem? Tudo sim, Lucas Salve João Arthur dos Santos Salve Marquinhos Salve Pedro Lucas Você é Flamengo 2019? Ah, para com isso, mano Seu Flamengo Antes do Ronaldinho Chegar no Flamengo Salve Jússia Pereira Salve Oturan Tá aí o código, galera Pra quem estiver chegando agora O código aí é 400, beleza? 400 DLS O Inter perdeu, né? Eu sou gremista É, perdeu o Inter Salve Tamatino Gameplays Estão boicotando o SBT Por causa da Copa América Caramba Caramba, sério Mas não era pra ter Copa América Mesmo não, mano A Copa América Veio pra encher o calendário E duvido que o Brasileirão pare, né? Duvido que o Brasileirão pare Aí o Flamengo Vai ter que jogar com o time reserva, né? Praticamente o campeonato Vai ser triste Caramba, não abre espaço? Ah, impedido Quando eu achei um passe ali Entre linhas Estava impedido Quase tem o Insta Não tem o Insta não, mano Boa, bolão Só correr agora, hein, Bapê Ah, não deu pra chutar Albameyang e Neymar Eu fico com o Neymar O Albameyang Eu considero ele Um jogador de segundo tempo Ele é muito bom no segundo tempo, mano Boa Van Dijk perfeito aí Na marcação Impedido, hein? Que isso, Juiz Não deu impedimento Neymar CR7 O Messi Neymar Você quer revanche, né? Perdeu 2x0 contra eu Vamos revanche depois, Miguel Tem que ganhar também Do desmonetização Desmonetização Já me ganhou duas vezes Na hora que eu preparo o chute Ele rouba a bola de mim Que isso, mano Tá testando o Sérgio Ramos? Tô sim Testando ele de lateral De Bruyne E o Thiago Silva Oxi São posições Totalmente diferentes, mano Salve, Júnior Porque meu DLS Online Trava e o seu não Tem que ter uma boa memória RAM, mano Pra não travar no DLS Online Salve, mano Salve, André Young Bora jogar? Vamos sim, mano Você mergulhou de 8x2 Era você, HS Ah, tá impedido o Neymar, mano Olha, ele saiu do impedimento ainda Pra receber a bola E gol Você conhece Beatfoot? Não Sim, era eu De bala ou De Bruyne? Eu fico com o de bala, mano Eu tô usando o De Bruyne Porque eu tô testando ele Tá com problema de tela, mano? Boa, bolão Ah, pra fora Chutou mal Manda salve pro Alejandro Salve, Alejandro Manda salve pro Alejandro Que isso, Messi? Olha a bobeada que o Messi dá, mano Cliquei pra ele dar o passe Ele não deu o passe E ainda perdeu a bola Coloca o Messi de novo? Salve, Jean Santos Eu vou atirar o Messi agora Tirar o Messi Colocar a Obama Young aqui Salve, José João Manda salve pra minha avó Helena Cardoso Salve, Helena Cardoso Tchau, Tchau, Tchau Ah, salvou, mano Salvou o goleiro, hein? Os anúncios Os anúncios não estão pegando Comigo só não tá pegando o anúncio do final da partida O anúncio do menu ele tá pegando E com vocês, galera Com vocês o anúncio tá de boa Salve, NTZ Salve, Bernardo Salve, Jadson Não, salvou, mano Ah, o goleiro delimitou agora Tava confiando aí na cabeçada do Pogba, mano O goleiro delimitou Meu anúncio não pega Não tá pegando Salve, Reni, DLS Manda salve Salve, Ari Salve, Baiano O meu clica no anúncio Aí fica uma tela preta e volta pro jogo Já aconteceu isso comigo Mas não por agora Perdi aí pro SMK Foot Como joga com você? Pra jogar, galera Só vim aqui, ó Você vem aqui Cone Laranja Amistoso E digita o código 400 Salve, Samuel da Silva Salve, Gustavo Oliveira Salve, Ari Você tem que estar jogando e lendo o chat Pobre de você É, tem que estar jogando e lendo o chat Qual o nome do aplicativo que você grava até? Ela é onlet Salve, Raul Sen Salve, Neuza Vamos lá, galera Mais uma partida aí Cheguei tarde? Chegou não, Guilherme? Salve, Guilherme Almeida Como contrata o menino Ney Com 80 de avaliação de time, mano Você já consegue contratar qualquer jogador Salve, Tigre Gamer Eu peguei o CR7 no Olheiro Lendário Boa O Griezmann é bom? O Griezmann? Sim, mano Mas pra mim Pra mim ele não é bom Mas eu vejo muita gente jogando com Griezmann Deve ser o meu jogo que tá bugado Pra mim o Griezmann Nem o Griezmann nem o Salah é bom Você viu o evento? Vi sim, mano Eu vou fazer o evento na minha conta Naquela conta que eu tô fazendo no modo carreira, né? O Messi é bom? Sim, mano Muito bom É o jogador com mais over no jogo Tem o Islan no DLS? Tem sim Muda o código? Precisa não, mano Como você ficou bom? Pra ficar bom tem que ir jogando, galera Quanto mais você jogar Melhor você fica no jogo Porque meu DLS 21 é mais difícil Do que o FTS 15 Quando tem os caras Com o time 98 É muito fraco E não consigo ganhar Não, mas o DLS é diferente do FTS É outro jogo É da mesma empresa Mas é outro jogo Manda salve Salve Ari Ah, a bola não passou no De Bruyne Coloca uma né Vou colocar Vou te desafiar Fala aí o desafio Fala aí que eu vejo Se eu consigo fazer Você já jogou PES 11? PES? Não, não Em 2011 né É por causa do Playstation Eu jogava Era Bomba Pet Bomba Pet Atualizado Bota o Salar Ah, não entrou Mano Bateu na trave Vou te desafiar Pode mandar aí o desafio Vital 86 Messi 99 Cristiano Ronaldo 98 Thiago Silva 81 Você sabe por que não está funcionando os anúncios? Comigo está funcionando os anúncios Pra fazer o book de moedas lá no menu né No menu Só que Quando você tenta dobrar as moedas Eu não consegui dobrar Não consegui dobrar as moedas Salve Kawan Lima Salve Caleb Gamer Timo Vener vs Firmino Eu fico aí com um Firmino no jogo Firmino Pado Como baixa o FTS Tá lá na descrição do vídeo de jogador que eu postei hoje De Maria é bom sim mano Conselho também a contratar o de Maria Muito bom ele Ó caiu o oponente Salve achou que eu tava brincando É o Julius Quero jogar com você hoje Vamos sim Miguel Já foi adicionado o Gabigol? Não, ainda não Talvez no DLS 22 né Copa do Mundo DLS 22 Gabigol sendo convocado Quem sabe né Quem sabe o Gabigol aí vai estar no DLS em 2022 Cross ou Pogba Eu fico com o Pogba Porque ele é mais rápido Mas o Cross finaliza muito melhor O Pogba é mais de desarme né O Cross é mais de passe Salve Milly Salve Ângelo Mano preciso de quanto de avaliação pra vir jogadores lendários Você precisa de... 75 né Acho que 75 de avaliação já dá pra aparecer jogadores lendários Salve Joab Bora lá pra partida galera Salve Lenda Salve Luri Alexandre Quando eu comprei o Grismi ele se lesiona muito A cada 3 partidas se lesiona Pra não se lesionar galera Pra vocês evitarem contusões Vocês veem aqui ó Meu clube Instalações Centro Médico Opa e o Centro Médico O meu eu deixei nível 3 e já... São poucas as lesões que acontecem Quando tá no nível 1 acontece muita lesão mano Acontece muita lesão no nível 1 Vamos lá pra partida Te desafio você jogar DLS online até chegar no topo Não chego não Gente lá que joga 5, 6 anos aí Direto né Eu nem jogo DLS aqui quando eu tô em off Duvido você fazer um gol de escorpião Isso aí é fácil mano Eu já fiz vários Salve mano Salve Danoninho Como que faz? Como que faz o que André? Cheguei tarde? Chegou não mano Ah Tirou a bola na hora do chute Como joga com você? Você vai lá no Amistoso E digita o código 400 mano Salve Gabriel Lima Conseguiu instalar o DLS? RN Você passou lá a data e o ABB? Tem que passar a data e o ABB também pra pasta Android Dá uma olhada como instalar o jogo Como baixar você é só clicar lá no Mediafire e baixar né Depois de baixar tem que instalar o jogo Mano é muito difícil jogar com você É porque tem muita gente emparelhando Salve Mariano Severino Como baixar o FTS? Tá lá no link do Do vídeo de jogador mano Que eu postei Lá na descrição Na descrição tá lá o link do jogo E o link ensinando como instalar o jogo Coloca o Mané Espera dar o segundo tempo mano Se eu colocar agora eu vou perder substituição à toa Qual é o melhor jogador? Neymar Salve Nicolas Mobile O Black, o Black, o Black Salve Caleb Vai lá no canal do Beatfoot Depois eu passo lá Como tu tem o Flamengo Como assim? O escudo mano? É isso? Quando sai o próximo vídeo de Brasileirão Hoje? Hoje sai a próxima rodada Como é uma rodada por dia Eu posto um vídeo por dia de Brasileirão né Hoje o jogo é contra o Atlético Paranaense O Sport ganhou de novo mano O Sport Vamos ter que esperar o retorno aí mano Vamos ter que esperar o retorno pra golear eles Salve Ítalo Ariel Salve Pedro Salve Vitor Manuel Salve Vitor Manuel Salve Vitor Manuel Eita Boa Não, tira Que isso? Quase entrega o gol ali pra eles Como coloca a mod de moeda infinita? Não tem como Só no DLS19 Salve Alexandro Na hora que eu ia pausar Apareceu uma mensagem aqui Aí não deu pra pausar Tem o Loris? No jogo tem Mas eu aqui não tenho não No meu time eu não tenho ele não Botar aqui o Albameyang O Mané que estão pedindo né Botar o Coutinho aqui também Eita É o Veloz e Furiosos aqui Eu sou o Sport de Pernambuco Respeita É o cara que tá lá com o Sport no torneio Tá representando bem o Sport aí Tava escrito Desenvolvido No FTS Ah sim Fui eu que Eu que editei o FTS Vai ser expulso Quando coloco Não consegui Fiz cagado O que que você fez Lucas? Botar aqui o Sérgio Ramos pra cá E o Mané vem pra cá Acha que o Atlético Paranaense vai surpreender? O Atlético Eu tenho que ver o time do Atlético Paranaense Como é que tá O Atlético se classificou na Sul-Americana né Pode ganhar a Sul-Americana Outra vez né Você que fez Não Eu que editei O jogo quem fez foi a empresa Só que o FTS dá pra editar ele Aí eu editei Atualizei lá os elencos Os uniformes Mudei os textos E foi isso Quando você é líder do Brasileirão do DLS Eu sou vice-líder O líder é o Sport Sport que só tropeçou uma partida né Que foi um empate contra o Corinthians Empate esse que o cara fez o gol Aos 90 minutos O Sport fez o gol do empate aos 90 minutos Mano Muito sortudo Você torce pra que time? Eu torço pro Flamengo mano Faz uma partida Uma partida com o jogador que você usa no segundo tempo Como assim? Uma partida com time reserva? É isso? Mano meu time tá todo full Boa 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 Rian Salve Lucineide Vamos sim Resident Emparei ele aí Pra ver a avaliação de time galera É aqui ó Nessa barra ó Acabou de passar A avaliação de time 66.8 Acabou de passar aí Nessa barra branca Vamos lá galera Pra quem tá chegando agora O código aí é 400 Beleza? Quem jogou comigo 7.2 7x2 Caramba Fez 7x2 no cara Leandro Que isso? Vai com calma mano Salve dupla DLS21 Seu time só tem 5 carta preta mano Mas já tá bom Seu time com carta preta Já tá bom Como faz pra entrar no Brasileirão Já tá cheio mano Oxi O cara entrou pra fazer gol contra? Salve Diego Salve Lucas Gabriel É eu postei o react aí Do jogo do Inter e o Fortaleza O link tá fixado aí nos comentários No comentário aí aí cima De azul Eita na trave Tem como ter duas contas Logadas no DLS? Tem Você log em uma Aí depois você sai E log em outra Tá lagado o servidor Agora que eu tô vendo mano Eu tô clicando aqui pra tentar dar o passe Tá meio Meio estranho Tá lagado o servidor Pô Pô a empresa tem que consertar esse servidor lagado Né galera Pô é muito ruim jogar lagado Salve mano Salve Lucas D Salve Maicon Grita-se Não Não vou fazer isso não Só Olga Troquei de nome Beleza Olga Como faz pra entrar no DLS Libertadores Não Libertadores já acabou Libertadores já acabou Eu vou organizar um campeonato mês que vem 64 equipes pra todo mundo É só ficar atento aí no canal Até porque vai encher rápido o campeonato Né Na hora que eu postar o vídeo Você já tem que clicar no link Pra entrar no grupo Né Que enche rápido A Libertadores quando eu criei aí De 32 32 participantes Encheu em 2 minutos Salve Gustavo Gamer Bora lá galera Falta aí 40 likes Pra gente bater Nossa meta aí De 400 likes Na live Salve moço Salve Gustavo Fernandes É difícil jogar com você É porque tem muita gente Emparelhando Né galera Tem muita gente Emparelhando aqui Pra jogar comigo É por isso que é difícil Seu time é bom Salve Salve Michael Salve Lucas Games Seu celular travando Quando tá jogando Não Meu celular não trava Quando tá jogando Só na primeira partida Que dá lag Perdeu de 3 a 1 Perdeu de 3 a 1 Campeonato de gols Puscas Como assim mano Dá salve Salve Duque Inter perdeu do Fortaleza De 5 a 1 Sim mano Eu fiz o react Tá aí fixada Aí em cima Nos comentários De azul Fiz o react Desse jogo Coloca o corto A Quem é melhor CR7 ou Agüero CR7 no jogo Posso jogar com você Pode sim Pode sim Suetan Salve Junior Soriano Gabriel Jesus Vai pra Juventus Oxe Me falaram que ele ia pro Pro Tottenham CR7 ou Ribamar Vitinho Vitinho bola de ouro Esse ano Enciando a bola de ouro É do Vitinho Ninguém tira Salve pro San Luiz do Maranhão Imóvel é bom sim mano Compensa sem contratar ele Manda salve pra minha irmã Ana Letícia Salve Ana Letícia Cantei melhor do mundo Tudo vai depender da Eurocopa Cantei beneficiado por jogar na França Salve Vitor Samuel Salve aí pra Cachoeira do Sul Renato Augusto no Flamengo Cara O Flamengo não precisa contratar substituto pro Gerson O Flamengo tem vários jogadores que jogam ali na posição do Gerson O Flamengo precisa de substituto pro Arrascaeta E pro Everton Ribeiro Principalmente pro Arrascaeta O Flamengo é muito dependente do Arrascaeta Porque Não tem um meio armador Além do Arrascaeta Me dá DM Como assim DM mano? Me dá um oi Sou de Jarinu Oi Lucas Gabriel Salve Gesiel Será que o Davi Luiz vai pro Flamengo? Falaram que não mano Depay no Barcelona? Sério? Sério que o Barcelona vai contratar o Depay? Salve Maria José Firmino ou Kane? Eu fico com o Firmino no jogo Salve Lucas Brito Calma aí rapaziada Calma aí Só vem um negócio aqui Meu negócio aqui rapidão Beleza Deixa eu ver aqui Cadê? 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 Cadê o negócio? Sumiu Achei, achei Beleza, vamos lá Som ou Messi? Eu fico com Eu coloco o som no segundo tempo Porque o Messi é mais rápido né Por isso que eu coloco o som no segundo tempo Mas o som é tão bom quanto o Messi Ele é muito bom o som Se ele fosse um pouco mais rápido Bateria até de frente com o Neymar Manda salve por favor Salve LFT Salve faz live no meu canal Como assim Lucas? Som ou Kane? Fico com som mano Salve Rivaldo Como vejo a divisão no modo online? É aqui mano Ó Você vem aqui ó Live E tá ali escrito Live 18 Divisão 18 No meu time tem o Vinícius Júnior e o Rodrigo Boa Haaland ou Mbappé? Eu fico aí com Com Mbappé mano No jogo Galera Deixa eu digitar aqui Galera Vou continuar a minha Eu vou continuar a live aqui No meu outro canal Beleza galera? Vou continuar a live aqui no meu outro canal Que é um canal que eu criei aí de lives Porque o Youtube tá bugado né galera O Youtube tá bugado Então ele não divulga quem tá postando mais de um vídeo por dia Ele só divulga quem posta menos de um vídeo por dia Um vídeo por dia ou menos que isso Quem posta dois vídeos por dia aí o segundo vídeo ele já não divulga né Então Criei um canal aí só pra fazer lives E Semana que vem né Só vou fazer live nesse outro canal galera Então Se inscrevam lá Tá postando aqui o link Vou Vou fechar a live aqui nesse canal E vou pro outro canal Beleza galera? Então se inscrevam lá Se inscrevam lá que eu vou pro outro canal agora Beleza? Continua a live lá O nome do canal é DLS Game Lives Tá aí ó Fixado aí Nos comentários Então vou lá galera Vou lá abrir a live lá no outro canal Beleza? Faz hack de Corinthians e América Mineiro Faço sim mano Compro Rodrigo Meu time tá cheio Já tem 40 jogadores Qual o meu nome do canal? Tá aí ó galera O link Tá aí fixado Tá aqui o link do canal Beleza? Então Vou lá galera Pro outro canal Fazer live lá Beleza? Falou Pro outro canal